Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36, nós vamos meditar uma parábola contada por Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 36, Jesus disse, Então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Gente, eu creio que todos nós aqui sonhamos com algo novo. Todos nós sonhamos com alguma coisa nova. Com uma vida nova, com um país novo, com um momento novo na família, momento novo no trabalho, momento novo nas amizades, nos relacionamentos, no ministério. Sonhamos também com uma igreja nova, uma igreja renovada. Nós queremos ver a nossa comunidade sendo renovada. Sim ou não, queridos? Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Quem de nós aqui não deseja este momento, não é? Quem de nós não deseja essa renovação? Até porque essa ideia do novo, ela é boa. A ideia do novo é saudável, encanta. Traz boas expectativas. E renova a esperança. Talvez, eu não sei, mas talvez, o que eu quero compartilhar, o que eu vou compartilhar com vocês nesta manhã, talvez seja a meditação, a palavra mais importante deste ano de 2019. Aquilo que eu quero compartilhar com vocês talvez seja mais importante. Por quê? Porque o que eu vou falar com vocês aqui nesta manhã tem tudo a ver com o momento que a gente vive como comunidade. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção e pedir a você total concentração, porque eu creio nesta manhã que o Senhor vai falar ao seu coração. Quantos aqui estão desejosos de ouvir a voz de Deus? Então, não se distraia, não levante por qualquer coisa, não faça, não converse, mas se concentre porque aquilo que Deus tem colocado no meu coração é tão especial e tem tudo a ver com este tempo e este momento que nós vivemos como comunidade. Gente, o texto que a gente leu aqui, esta parábola, ela fala sobre uma tensão que há entre o novo e o velho. Jesus aqui, neste texto, estava sendo interrogado pelos fariseus sobre a prática do jejum e, de uma maneira muito sábia, Jesus aqui utilizou dois exemplos de fácil entendimento e que tinham a ver com os costumes da época. Os judeus, eles estavam muito familiarizados com as práticas de remendar vestes e fermentar vinho em odres. Isso era uma prática muito comum no tempo de Jesus. E o que Jesus estava querendo ensinar, nesta parábola, é justamente sobre essa tensão na nossa vida. Há uma tensão na nossa vida entre o que é velho e o que é novo. Todos nós aqui estamos em busca, como eu já disse, de algo novo. Todos nós queremos uma renovação. Renovação, o que é que significa? Renovação significa tornar novo, de novo. Neste texto aqui, meus irmãos, nós encontramos a resposta do porquê nós queremos coisas novas acontecendo na nossa vida, mas elas não surgem, elas não acontecem. Então, a gente vai encontrar a resposta do porquê que as coisas não acontecem. E, às vezes, a gente entra numa crise. Por quê? Porque a gente pensa assim, poxa, o que eu quero, o que eu desejo, é algo verdadeiro. É legítimo. Tem respaldo bíblico. O que eu quero tem a ver com a vontade de Deus. E porquê que as coisas não acontecem? Porquê que nós queremos alguma coisa nova e ela não vem? Por quê? Mas é claro que, como a gente é crente, a gente tem uma boa justificativa bíblica para essas perguntas. A gente diz o seguinte, olha, as coisas elas não acontecem porque o tempo de Deus não chegou. É o que a gente costuma dizer. Mas deixa eu falar para você que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sabe, queridos, o novo, o novo não chega muitas vezes na nossa vida. Sabe por quê? Porque o recipiente é velho. O odre é velho. E por isso não chega. Sem dúvida, para mim, Esta parábola é uma das parábolas mais fortes contadas por Jesus. Nessa parábola, Jesus traz a essência do Evangelho. Nessa parábola, Jesus traz respostas a angústias do nosso coração. Gente, a verdade, como eu já disse, é que nós queremos algo novo. É verdade. Mas, gente, o problema é que o recipiente é velho. Porque nós estamos ainda muito presos a manias, as coisas práticas do passado. Olha, meus queridos, nós queremos uma renovação. Mas as nossas cordas ainda estão amarradas naquilo que ficou lá atrás. Naquilo que ficou no passado. Nós queremos mudanças. Desejamos mudanças. Mas ainda nós estamos no mesmo lugar velho. No mesmo lugar antigo. Irmãos, nós queremos o novo. É verdade. Mas as práticas e os costumes são os mesmos. Não mudou. Então, queridos, eu gostaria, nesta manhã, de analisar, junto com vocês, analisar as palavras de Jesus. A gente vai ler aqui os trechos dessa parábola e vamos pensar, vamos analisar o que Jesus estava querendo dizer. O que a gente pode aprender e colocar em prática na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Então, vamos juntos. Diz lá no versículo 36 e 37. Jesus dizendo. É uma antes. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. E ninguém põe vinho novo em outros velhos. Olha, vamos repetir? As palavras de Jesus. Vamos lá na tela? Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. E ninguém põe vinho novo em outros velhos. O que era o odre, gente? O odre era um recipiente fechado, por cima e por baixo, como se fosse um barril com pele de animal. Qual é o problema? O problema é que a pele do animal, com o tempo, ia perdendo a sua elasticidade. E quando o vinho novo era colocado sobre o odre velho, cuja pele já estava envelhecida, o que acontecia? O vinho novo, com a sua fermentação, rompia aquela pele e o vinho era desperdiçado. Ele se perdia. Então, Jesus aqui está mostrando algo interessante. Jesus está falando sobre incompatibilidade. Sobre a lei da incompatibilidade. Irmãos, o tempo passa na nossa vida. E as coisas mudam. As coisas envelhecem. O envelhecimento, irmãos, é um processo natural da vida. Todos nós aqui estamos envelhecendo. Não tem jeito. Mas, o que eu estou dizendo não é um valor apenas da relação da vida, mas também das coisas. As coisas envelhecem. O carro envelhece. Sim ou não? Os objetos envelhecem. Os sistemas envelhecem. As organizações envelhecem. Sentimentos também envelhecem. E quando nós vemos as coisas envelhecerem, nós tentamos entrar num processo de renovação, queridos. E tornar algo novo, novamente. O envelhecimento não tem como fugir, irmãos. O envelhecimento é uma realidade. Mas, há coisas que são incompatíveis. E no texto a gente viu. O vinho novo não cabe no odre velho. Vamos repetir isso? O vinho novo não cabe no odre velho. Mais uma vez. O vinho novo não cabe no odre velho. No odre velho. Não tem jeito. Agora, como é que a gente traz isso para a vida? Queria pensar com vocês isso na particularidade da nossa vida. Veja bem. Como é que nós queremos, irmãos? Como é que nós queremos um casamento renovado? Vivendo e praticando as mesmas coisas que estavam destruindo a nossa relação? Não tem jeito. Como é que nós queremos uma saúde renovada? Se nós continuamos praticando as coisas que a destrói? Vai mudar alguma coisa? Vai piorar. Como é que nós queremos um sistema novo? Se nós estamos ainda amarrados às práticas antigas e velhas? Trazendo aqui para a realidade da nossa comunidade. Como é que nós desejamos, queremos uma comunidade renovada? Você disse que deseja uma comunidade renovada. Sim ou não? Como é que nós desejamos, então, uma igreja avivada, renovada, se nós continuamos indiferentes, distantes, frios, apáticos às coisas de Deus, murmuradores, críticos, maledicentes? Como é que a gente vai experimentar algo novo, uma renovação? Se a gente continua ceiólatra, ou seja, só vem no culto de ceia. Quem falou fala Jeová aí? Vamos aplaudir aqui, meu irmão. Depois você me paga uma picanha, amigo. Como é que nós queremos uma renovação se as nossas práticas não mudam? Gente, é a lei da incompatibilidade. Não tem jeito. Nós não iremos conhecer nada novo se nós estivermos amarrados às coisas velhas. E é isso que Jesus está ensinando aqui nesse trecho. Jesus está ensinando que se nós queremos algo novo na nossa vida, o recipiente precisa ser novo. Porque se não for assim, vai ser incompatível. Não tem jeito. Amém até aqui? Vamos continuar? Bora lá. Versículo 36 e 37, a segunda coisa. Jesus está dizendo o seguinte, se alguém colocar um pedaço de vestido novo em vestido velho, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E se alguém colocar o vinho novo em odres velhos, o vinho novo rebentará os odres. Se derramará e os odres se estragarão. Jesus está falando aqui, gente, sobre o desperdício. Sobre a lei do desperdício. Gente, vocês já observaram? Quanto vinho novo Deus tem dado a esta comunidade? Vocês já observaram isso? Quanta coisa boa Deus tem feito neste lugar? Quanto vinho novo Deus tem derramado neste lugar? Gente, observe. Quantos homens e mulheres de Deus tem subido a este púlpito? E tem trazido a nós riquezas preciosas da palavra, deixado aqui entre nós? Gente, Deus tem falado conosco o tempo todo. Deus tem falado nas células, nos nossos encontros. Deus tem falado nas nossas reuniões. Deus tem falado nos cultos. Deus tem falado no louvor. Na pregação, ele tem falado através dos testemunhos. Gente, Deus tem sido bom conosco, irmãos. Você pode dizer amém a isso? Olha, gente, Deus tem nos estimulado. Ele tem nos alimentado. Ele tem nos motivado. Ele tem nos levantado, queridos. Tem nos dado um ânimo novo. Ele tem derramado um vinho novo sobre nós. Glória a Deus por isso. Qual é o problema, então? O problema é quando chega na segunda-feira. É amanhã. Porque parece que o vinho novo começa a se perder. Parece que os nossos propósitos começam a desaparecer. E a nossa motivação míngua. A nossa motivação murcha. E por que isso acontece, queridos? Porque o recipiente não mudou. O outro é velho. É o mesmo. E com isso nós estamos perdendo aquilo que Deus está nos dando. Aquilo que o Senhor tem dado. O vinho novo que o Senhor tem derramado. E por que nós estamos perdendo, meus queridos? Por que perdemos? Porque nós não queremos, na verdade, mudar o recipiente. E aí, então, o recipiente continua velho. Adoecido. Continua viciado. E, meus irmãos, não tem jeito. Se o recipiente continuar assim, tudo que Deus tem nos dado de novo, será perdido. Não tem jeito. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma mudança, gente. Precisa mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Mudar a forma de ver as coisas. Porque se isso não acontecer, a gente vai perder. As coisas boas que o Senhor tem nos dado. Eu fico observando quantos cultos nós chegamos aqui e somos tão desafiados. Saímos daqui tão desafiados a ter uma vida com Deus diferente. E a gente diz assim, poxa, a partir de hoje, eu quero ter uma vida nova com Deus. Uma vida diferente. E aí, então, nós, aqui neste encontro, nós oramos juntos. Nós fazemos votos com Deus. Nos comprometemos de orar mais. De ler mais a Bíblia. De ter mais intimidade e comunhão com Deus. Orar todos os dias. Evangelizar os amigos no trabalho. Ter um envolvimento no ministério. Nos comprometemos com tantas coisas. Mas quando chega no dia seguinte, qual é o problema? O recipiente não mudou. Ele continua o mesmo. Irmãos, se você quer ter uma vida com Deus que você não tem hoje, precisa haver mudança. Tem que haver disciplina. Porque se não tiver mudança, se não tiver disciplina, não vai acontecer nada. Vai ser necessário você retirar coisas. Ou colocar coisas. Priorizar uma vida de intimidade com Deus. Porque se não mudar, nada vai acontecer. O problema é que nós queremos, sabe o que irmãos? Nós queremos uma vida de intimidade com Deus nova. Tendo uma estrutura de vida velha. Com recipiente velho. Com práticas velhas. Nós ficamos cômodos, né? Entramos num comodismo. Num comodismo. E nós não saímos do lugar. E se nós não sairmos do lugar, nós vamos desperdiçar o vinho novo que Deus tem derramado. Está derramando sobre esta comunidade. Nós precisamos mudar postura. Ter disciplina. Mudar nossos recipientes. E vou dizer mais. Mudar horários. Agendas. Práticas. Teremos que mudar. Por vezes nós vamos ter que mudar até aquilo que nós não gostamos de mudar. Vamos ter que mudar. Nós teremos que ter um novo comportamento. Uma nova cabeça. Uma nova visão. Uma nova ótica. Porque se não, o vinho novo que Deus está dando vai se perder. E olha gente. Quando nós perdemos. Aquilo que Deus está nos dando. Algumas perdas acontecem. Veja bem. Vou repetir. Quando nós perdemos aquilo que Deus está nos dando. Algumas coisas. Algumas perdas acontecem. Primeiro. A perda de tempo. Perde-se tempo. Quando a gente não coloca em prática aquilo que Deus está nos dando. Nós estamos perdendo tempo. E eu fico pensando. Do que valeu tudo isso? Por que valeu você acordar cedo? Tomar seu banho? Se trocar? Vir bem vestido? Cheiroso? Vir a este lugar? O que valeu você estar aqui? Ouviu a voz de Deus? Mas não aconteceu nada. Se isso não gerou uma transformação, uma mudança de atitude, não valeu para nada. Nós perdemos tempo. Olha uma outra perda. Eu falei sobre perda de tempo. Segundo, perda de alegria. É uma outra perda porque se nós não concretizamos sonhos, queridos. Então nós ficamos frustrados. Nós nos frustramos. Nós perdemos a alegria porque os sonhos desaparecem. E nós sonhamos tanto. E Deus fala tanto. Deus tem falado tanto. Ah, meus irmãos, Ele dá o vinho novo. Mas se isso não se transformar em algo concreto. Se não se transformar em alguma coisa efetiva e prática, meus irmãos. Nós perderemos a alegria. Há uma outra coisa que nós perdemos. Perdemos tempo. Perdemos alegria. E perdemos oportunidade. Perdemos o que, irmãos? Tempo. Alegria. E o que mais? E oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ele quer falar ao seu coração hoje. Para que algumas coisas na sua vida entrem no lugar. Para que você mude a atitude. É isso que o Senhor quer fazer. Está te dando uma oportunidade. Você sabe que tem gente perdendo muita coisa. Sabe por quê? Porque tem cabeça velha. É. Está no modelo velho. Nas práticas e no sistema de vida velho. Gente, o mundo mudou. As coisas mudaram. Os tempos mudaram. E tem gente tendo as mesmas práticas do passado. Que já não funcionam mais nos tempos que nós vivemos hoje. E qual é o resultado disso? A perda de oportunidades. Então perdemos tempo, alegria e oportunidades. Mas vamos continuar. Tem uma terceira coisa. Vamos lá. Vamos pensar. Jesus disse. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Mais uma vez. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus agora está falando sobre uma outra coisa. Ele está falando sobre novidade. Sobre a lei da novidade. O que é que torna, meus irmãos, o que é que torna um odre novo? O que é que faz uma pessoa nova? Hein? São as roupas? O carro? A casa? Os cosméticos? As cirurgias plásticas? O dinheiro? Por outro lado, o que é que pode tornar uma pessoa envelhecida na sua questão interior emocional? Hein, queridos? Porque, gente, às vezes eu me deparo com muito jovem envelhecido por dentro e tem muita gente mais velha cheia de novidade no coração. É verdade ou não? Quantos querem ser assim, cheio de novidade no coração? Agora, o que é que faz a gente ser novo? Onde é que se adquire o novo? E aí eu vou dizer o seguinte para você, a única coisa que pode renovar, a única coisa que pode fazer uma pessoa nova é o evangelho. Diga a glória a Deus. Gente, não há nada neste mundo, psicologia, ciência, fórmulas, métodos, coaching, não há nada neste mundo que faça uma pessoa ser nova por dentro novamente. Não há nada. Só o evangelho pode transformar alguém. Aleluia! Por isso que o evangelho é chamado de boas novas e de boas notícias. E a Bíblia é muito clara, a Bíblia mostra isso. Quer ver só? Alguns textos para você meditar comigo. Veja bem, João capítulo 3, não precisa abrir. João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para um grande mestre da lei chamado Nicodemos, ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, a vida cristã é o novo nascimento, é a primeira ideia do novo. Isso é a vida cristã. A única coisa que pode fazer uma pessoa nova por dentro é o novo nascimento. Não tem como fugir disso. Ou seja, é a pessoa crer na sua inclusão na morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. É a pessoa confessar Jesus Cristo como salvador. É se arrepender dos seus pecados. É receber uma vida nova e a partir de então viver em novidade de vida. Para a glória de Deus. Aleluia! Olha outro texto, 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 17. Paulo diz, aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá, irmãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, o evangelho transforma, o evangelho muda as pessoas. Mas para que o evangelho mude alguém, tem que haver submissão a este evangelho. Nós temos que permitir, meus irmãos, o evangelho trabalhar na nossa vida. Porque se nós não nos metermos ao evangelho, não vai acontecer nada de novo na nossa vida. Pelo contrário, nós continuaremos com os mesmos valores, com os mesmos vícios, com as mesmas crises, com as mesmas angústias, com os mesmos sofrimentos. Porque a questão não é apenas ouvir o evangelho, mas é interiorizar o evangelho. A questão não é apenas ouvir o evangelho, mas é praticar, é obedecer, é se submeter ao evangelho. Mas para isso precisa haver quebrantamento. Quebrantamento. Coração quebrantado. E eu vou dizer algo a vocês nessa manhã. Quem não está resolvido no seu passado, não vai conhecer o novo. Quem não está resolvido no seu passado, não vai conhecer o novo. É por isso que Paulo diz aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foram resolvidas. As coisas do passado foram resolvidas e agora tudo se fez novo e agora eu vivo em novidade de vida. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe outro texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o evangelho ele renova. O evangelho modifica a mente das pessoas. O evangelho, meus irmãos, modifica a mente. Então, queridos. Se ele modifica a mente, ele modifica o cerne. Ele modifica a essência. Ele modifica a nossa inteligência espiritual, meus irmãos. E aquilo que nós pensávamos agora, nós pensamos diferente. Por causa do poder do evangelho, meus irmãos. O evangelho transforma os nossos valores. Mas transforma os nossos valores é na base, é na essência. E aí então, nós mudamos os nossos comportamentos, não porque foi imposto. Não, queridos. Não porque agora fomos, então, coagidos a mudar. Não, obrigados a mudar. Não, nós mudamos os nossos comportamentos porque nós fomos transformados na mente. Diga glória a Deus. E o outro texto é Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir juntos. Eis que faço novas todas as coisas. Olha, você que veio hoje aqui. Está procurando algo novo para alguma área da sua vida. Saiba que o Senhor pode transformar isso e fazer tudo novo para a glória do seu nome. Irmãos, nós precisamos entender que se o evangelho não está entrando, se o recipiente, ele continua sendo velho, ele não for novo, não vai acontecer. Como eu tenho dito. Você pode trocar de roupa, trocar de casa, trocar de carro. Você pode trocar de igreja. Quem sabe eu indo para uma outra igreja vai resolver o meu problema. Não vai resolver. Porque o recipiente é o mesmo. Você sai daqui e vai para uma outra com o mesmo recipiente. Não vai mudar nada. E por que não muda? Porque nada muda. E se nada muda, então nada muda. O recipiente é velho. Nós ainda não nos metemos ao evangelho. Eu acho interessante porque a gente chega em um ambiente como esse, a gente gosta, a gente se emociona, a gente acha tudo lindo, com aquilo que é cantado, com aquilo que é dito, com aquilo que é pregado. Mas quando chega amanhã, segunda-feira, o recipiente continua sendo velho, as práticas são as mesmas, a rotina é a mesma, as manias são as mesmas, os vícios são os mesmos, o mau humor é o mesmo, a chatice é a mesma. Fala, Jeová. Está falando, né? A ira é a mesma, a fofoca é a mesma. Não mudou nada. O evangelho não fez efeito algum. Deixa eu perguntar para você, você tem se submetido ao evangelho? Sim ou não? É difícil, né? A gente responder. Sabe por quê? Porque se submeter ao evangelho tem um custo. É, tem, tem um custo. E qual é o custo? O custo é quebrar aquilo que é de pior dentro da gente. Que é o orgulho. Que é soberba. Sabe, gente, nós temos dificuldade de quebrantamento. E por vezes, meus irmãos, nem passando por grandes sofrimentos, a gente se quebranta. É uma realidade. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado. Essa é a minha oração. Senhor, dá-me um coração humilde, simples, sincero e quebrantado na tua presença. Porque este coração o Senhor não rejeita. Gente, está na hora de a gente deixar o evangelho agir na nossa vida. Eu sei que nós temos escutado tantas coisas boas aqui deste púlpito. E vamos continuar escutando. Mas está na hora de a gente deixar realmente que o evangelho haja na nossa vida. Vamos abrir mão das nossas vaidades. Das nossas coisas. Dos nossos orgulhos. Para obedecermos a Deus e a sua palavra. Para nos submetermos ao evangelho. E como disse Davi. A um coração contrito e quebrantado. Tua Deus não desprezará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha uma próxima frase de Jesus. Ele está dizendo em outras palavras no versículo 39. Quem só bebe vinho velho nunca vai gostar de vinho novo. Vamos repetir isso irmãos? Quem só bebe vinho velho nunca vai gostar de vinho novo. Jesus agora está falando sobre o conservadorismo. A lei do conservadorismo. Jesus aqui está tratando de uma essência humana. De algo que está em nós. E veja bem meus irmãos. Não é porque o vinho velho é melhor em si. Não é esse o ponto. Mas gente. Quem só prova o contra filé. Nunca vai saber o gosto da picanha. Não é. Sabem disso. Jesus está mostrando para nós. Que nós temos uma natureza conservadora. É simples a gente entender isso? É simples? Você já percebeu que todos os cultos você senta sempre mais ou menos no mesmo lugar? É sempre na mesma? E se não senta exatamente no mesmo lugar é porque alguém chegou antes de você. Eu sei. Eu conheço os camaradas aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei. Eu sei quando falta eu já sei. Eu ficava antigamente pensando. Como é que meu pai sabe dessas coisas? Porque às vezes ele falava. Fulano não está. Ciclano não está. Mas como é que ele sabe tanta gente? Mas agora é óbvio. A gente vai entendendo com o passar do tempo. Porque os irmãos sentam sempre no mesmo lugar. Então fique esperto. Quando você não está eu estou sabendo. Eu estou sabendo. E é o seguinte. Meu pai sempre dizia o seguinte. Quando a pessoa está bem. Ela começa quando ela chega na igreja. Ela começa sempre nos primeiros bancos. Vai passando o tempo. Vai um pouquinho mais para trás. Daqui a pouco lá no fundo. Você já percebe que a pessoa já não está bem. E daqui a pouco ela já não está mais. Mas não é o seu caso. Vocês sempre estão aqui. Amém gente? Mas vocês percebem como a gente é conservador demais? Olha. Tem gente por exemplo. Tem a mania. Gosta de tomar água sempre na mesma caneca. Só tomo água aqui. Nesse copo. Nessa caneca. Vocês já observaram que nós organizamos as nossas coisas sempre do mesmo jeito? As nossas roupas por exemplo. E nós desorganizamos as nossas roupas também sempre do mesmo jeito? Você já percebeu como é que você toma banho? A sequência do seu banho é sempre igual. Você começa como? Cada um tem o seu jeito. É ou não é? Por quê? Porque nós temos essa natureza conservadora. Agora. Se nós, irmãos. Se nós não tivermos movimentos que quebrem esse nosso conservadorismo. Nós ficaremos sempre no mesmo lugar. Se você achar que é bom somente aquilo que é velho, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Você sabe que tem muita gente que está em crise com a igreja. Tem gente que é em crise. É verdade. E ficam dizendo o seguinte. A igreja não é a mesma de quando ela começou. Eles olham para essa linha do tempo aqui. E que saudade de 1979. Está escrito. Está escrito. Depois de dez anos de trabalho na Vila Formosa. É realizado o primeiro culto nas instalações de uma antiga fundição na Vila Carrão. No dia 25 de fevereiro. Isso marcou oficialmente. Começou o começo da comunidade da graça. Que ocupa o mesmo espaço até os dias de hoje. Olha que saudade daquela época. Como era bom. Quarenta anos atrás. A igreja mudou. A igreja já não é mais a mesma. Ah, meus irmãos. E essas pessoas não entendem. Essas pessoas não conseguem entender que essa igreja de quarenta anos atrás não existe mais. Acabou. Quero que nós estamos, irmãos? Dois mil e? Dezenove. Nós não estamos mais em mil novecentos e setenta e nove. Nós estamos em dois mil e dezenove. E olha, gente. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Não estou me referindo a questão de valores bíblicos. Não é isso. Não é mudança de valor. Não estou me referindo a verdades ditas do evangelho. Não é isso. Mas nós precisamos entender, queridos, que a mentalidade e que a forma de ver o mundo mudou. Por quê? Porque o mundo mudou. As perguntas que se faziam em mil novecentos e setenta e nove no mundo são diferentes daquilo que se faz hoje em dois mil e dezenove. Não são as mesmas perguntas. Então, o mundo mudou. E a gente precisa enxergar isso. Que o mundo mudou. Os princípios não. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. Diga glória a Deus. Mas essa igreja aqui já não tem nada a ver. Óbvio que não tem nada a ver mais com quarenta anos atrás. E às vezes, por a gente não perceber estas mudanças que vão acontecendo no mundo, a gente fica pensando o seguinte. A gente fica sofrendo. Ah, aquilo sim que era igreja. Aleluia. Aquilo sim que era igreja. E com isso, a gente acaba desvalorizando tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Parece que só valeu. Só fez sentido aquilo que nós vivemos no passado. E o pior é quando a gente passa isso para os nossos filhos, meus irmãos. Colocando como valor apenas aquilo que aconteceu no passado. E agora o hoje já não presta mais. Não tem nada mais de bom. Nada mais presta. Gente, muitos não entendem que o tempo passa. E as coisas, elas envelhecem. As coisas mudam. E por isso elas acabam sofrendo de nostalgia. Elas sofrem de olhar para trás. Elas não conseguem mais olhar para frente. Ah, meus irmãos. Mas nós precisamos quebrar isso nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Quebrar isso em nome de Jesus. E entender que o Evangelho é novidade de vida. Seu Evangelho. Jesus está ensinando aqui em outras palavras. Ele está dizendo. Olha, se você continua tomando só vinho velho. Você nunca vai saber que lançaram um vinho novo. Com sabor excelente. Com sabor diferenciado. Você não vai conhecer este vinho novo. Porque você só quer saber de vinho velho. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. E tem muita gente que não quer vinho novo. Por quê? Porque vinho novo implica a gente pagar um preço novo. E a nossa tendência humana. A nossa tendência natural. É se contentar com aquilo que nós já temos. Com o vinho que nós já plantamos. Com o vinho que nós já colhemos. E já estamos desfrutando dele. Mas, irmãos. Nós precisamos crer nesta manhã. Que nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje. Deus tem muita coisa para realizar em nós. E através de nós. Ah, queridos. Como é que a gente faz então, Ronaldo? Quando a gente olha para o passado. A gente tem um olhar de gratidão. E a gente diz o seguinte. Grandes coisas o Senhor fez por nós. O Senhor fez grandes coisas na nossa vida. E hoje nós aqui estamos tão alegres. É verdade. Quando a gente olha para o passado. A gente pode dizer o seguinte. Poxa. Até aqui. Nessa caminhada. O Senhor nos ajudou. Quando a gente olha para o passado. A gente tem um olhar de gratidão. Mas um olhar de aprendizado também. Porque nós aprendemos com as coisas boas da vida. Com as coisas boas que aconteceram aqui. E com as coisas ruins. Sim ou não? Então esse é o nosso olhar para o passado. Mas. O desafio meus irmãos. É nós olharmos para frente. Sabendo que Deus tem algo novo. Para hoje. Ele tem um mover novo. Ele tem uma graça nova. Ele tem uma unção nova. E ele tem um tempo novo. Para esta comunidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias 33, 3. Olha o que é que diz o texto. Vamos ler juntos. Clama a mim. Diz o Senhor. E eu responderei. E lhe direi. Coisas. Grandiosas. Insondáveis. Que você. Não conhece. Ou seja. O Senhor está dizendo para nós. Hoje. Meus irmãos. Eu tenho uma novidade para vocês. O Senhor está dizendo para a nossa comunidade. Eu tenho coisa nova para vocês. Eu tenho renovação para vocês. Eu tenho um mover novo. Eu tenho uma graça nova. Eu tenho uma unção nova para vocês. Eu tenho um tempo novo para esta comunidade. Ah. O Senhor está dizendo. Eu tenho tudo isso de novo para vocês. É verdade. Mas vocês tem que deixar o odre ser novo. Isso só vai acontecer se o odre for novo. Queridos. E eu vou caminhando aqui para o final. Dizendo o seguinte. Que o novo quer chegar. Não só nesta comunidade. Mas em todas as áreas da nossa vida. O novo quer chegar. Mas você tem que. Com quebrantamento. Se submeter ao evangelho. Se você tem algo na sua vida. Meu irmão. Minha irmã. Que é velho. Que não tem deixado você experimentar. O novo. Hoje você tem a oportunidade. Antes de participarmos. Da ceia. Você tem a oportunidade de entregar tudo isso. No altar de Deus. Eu pergunto para você. O que é que está impedindo. Você de ter uma. Uma vida espiritual nova. Nova. O que é que impede você de ser um crente melhor. Um marido melhor. Uma esposa melhor. Um filho melhor. Um patrão melhor. Um líder melhor. O que impede você sabe. É o recipiente velho. Mas hoje você pode levá-lo aos pés do Senhor. O desafio para nós é. Hoje o que nós vamos fazer. Nós vamos entregar. Todos os odres velhos da nossa vida. Diante do Senhor. Para serem quebrados. E o Senhor fará vasos novos. E derramará vinho novo sobre a nossa vida. Neste encontro. Seja você um odre novo. E receba o vinho novo que o Senhor tem para dar. Esteja aberto a isso. Pois assim. Você vai entender. Qual é a boa. Perfeita. E agradável vontade do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Glória a Deus.